Vendido no índice, comprado no Bitcoin, comprado no dólar. Vamos ver se o dólar vai ganhando estruturas ali. De olho na redução dos juros. De olho nos players, mercado bem vazio, viu? Bem vazio. Bem vazio. Vai protegendo a operação. Protege a operação, família. Protege a operação que você tá vendo que tá brigadinho aí, né? Tá brigadinho aí, tem tudo pra vir. Quem já bateu meta, para. Bora ver. Comprado no dólar, apertando uma compra ali embaixo, tirando 0x0, foi de novo. Índice. Tá tendo uns 4 vendas aí nessa região, tirando 0x0, foi de novo. E vamos ver se esses 43 mil contatos, os caras colocam mais vendas ali. Ele tem que ignorar o 470, ele não pode voltar lá pra cima. Ele não pode voltar lá pra cima. Tem liquidez de volta pra VWAP, né? O índice colado na VWAP ali. Vamos ver se ele entrega esse vácuo, esse vazio, essa vela, essa retração, até o ajuste. Se o índice perdeu o ajuste, o dólar já ganhou. E o dólar se colar mais dessa região, fica bom. Senão o dólar pode cair, até porque o juro tá pesado ainda. Tá completamente vazio o mercado, viu? Já bateu metinha, quem já fez alguma coisa. Opa, 522 até agora, tá bom, dinheirão. Vamos ver se vira, vamos ver se vira mais pra baixo. Tá bom? Vem pra Stopcuto, vem pro Team Game, vem pro Grupo VIP. Vem pra sala do Zoom.